Vamos aprender os animais! Ovelha Porco Vaca Cão Oi, eu sou o Bob E quero ajudar você a aprender os números Vamos contar todos os objetos No meu vagão de trem Uma van Um Oi, um Oi, Bob Dois relógios Um, dois Oi, dois Oi, Bob Três jarros Um, dois Três Oi, três Tudo bem, Bob Quatro sóis Um, dois Três Quatro Ei, quatro Espero que você esteja bem Cinco guarda-chuvas Um, dois Três Quatro Cinco Ei, cinco Ei, Bob Seis laranjas Um, dois Três Quatro Cinco Seis Oi, seis Vou precisar você, Bob Sete maçãs Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Olá, sete É bom ver você, Bob Oito chapéus Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Oi, oito Oi, Bob Nove Pirulitos Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ei, nove Olá, Bob Dez bolas Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ei, dez É bom ver você, Bob Vamos contar os números Uma vez mais Uma vez mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Você conhece a canção do ABC dos animais? Vamos cantar com Bob e o Trem A, A, A Alligator Ele é tão grande e verde Chacaré B, B, B Borboleta Ela é linda como uma rainha C, C, C A Caterpillar Oh, vejam como o rastejo é tão lenta É uma lagarta D, D, D A dog Cachorro Vejam ele saltando nas padinhas É, é, é Um elefante Tem uma tromba enorme, enorme F, 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 F A frog Um sapo Sua língua é tão grande e esticada G, G, G Girafa Só consigo ver metade dela H, H, H Um hipopótamo Pode estar deitado no rio todo dia I, 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 I Iguana Parece um pequeno dinossauro J, J, J Um jaguar Ele tem mais de uma milha de manchas G, 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 G A kangaroo Vejam ele saltando por todo lado Canguru Ele, ele, ele Um é a um Foi coroado Rei da selva M, M, M Um macaco Como ele adora as árvores N, N, N A newt Um tritão Cuidado Que ele vai espirrar Ó, ó, ó An octopus Tem muitos tentáculos Tem sim Um polvo P, P, P Um pinguim É tão divertida a forma como ele anda Que, que, que Aquel Está sentada em cima de ovos Codorniz R, 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 R Rinoceronte É melhor ter cuidado com esse chifre S, S, S A starfish Só pode ser encontrada no mar Estrela do mar T, T, T Um tigre Acho que esse está ensonado O, 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 o Um real Seus chifres São vistosos V, vê, vê A vulture Ele voa Tão alto Nos céus A putri W, W, W A walrus Uma moça Como foi que cresceram seus dentes? X, 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 an X-ray fish Quase que conseguimos ver por dentro dele Um peixe-raio-X Y, 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 a yak Acho que tem muito frio Yak X, 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 uma zebra Parece um cavalo listrado Essa foi a canção do ABC dos animais Não foi divertido? Então volte novamente com Bob e o Trem! Oi, eu sou Bob e o Trem Oh, vejam todos esses números Venham, vamos brincar com eles! Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Oh, não é divertido? Um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete e oito Nove e dez Adoro brincar com os números Venha comigo Venha comigo Cante comigo Deixe todas as formas se apresentarem Uma por uma Quadrado é o meu nome Olha eu arrolar e arrolar E em breve vai aprender Minhas bordas externas nunca acabam Só um círculo Só um círculo Retângulo é o meu nome Retângulo é o meu nome Os meus quatro lados não são iguais Dois são curtos e dois são longos Conte meus lados e venha comigo Um, dois, três, quatro Triângulo é o meu nome Suba o morro até o topo Descendo a colina e em seguida você para Mesmo em frente Me diga o que tem Um triângulo Sim, eu sou um triângulo Ok, crianças Agora vamos jogar com as formas E construir algo mais Agora vamos mostrar Nossas habilidades maravilhosas Uma bela casa de formas Vamos construir Meus quatro lados são iguais Qual é o meu nome? Quadrado Sim, vamos colocá-lo além Agora olhem a distância E digam-me a forma de um telhado Triângulo Sim, vamos colocá-lo em um ângulo perfeito É isso mesmo Agora me digam uma forma com quatro lados Dois curtos, dois longos Retângulo Sim, é isso mesmo, retângulo E que bela casa que construímos Bem, isso foi divertido Agora vamos fazer outro Podemos querer ir em algum lado Então vamos todos construir um carro Sim Que forma vai sempre em volta sem fim Podem dizer... Círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-lo assim Uma forma com dois lados compridos E dois lados curtos Que precisamos para a nossa viagem Retângulo Sim, é um retângulo E vamos colocá-lo assim Que forma com quatro lados iguais Vamos colocar o topo Quadrado Sim, é um quadrado No lugar vamos deixar cair Utilizando todas as formas Fizemos um carro maravilhoso Para descansar Vamos fazer uma árvore Crianças Será que vocês concordam? Sim Vamos começar com o retângulo dessa vez Me parece muito bem Que outra forma devemos usar? Círculo Retângulo Oh, por favor, nos estiga Ok Vamos escolher alguns triângulos Uau Me parece uma árvore bonita Crianças Vocês concordam? Sim Crianças Vamos construir algo mais Que tal uma fantástica gangorra? Sim Em uma gangorra podemos brincar O dia inteiro O dia inteiro Ok Com que forma devemos começar agora? Um triângulo será perfeito para a nossa gangorra Agora precisamos Uma forma com dois lados curtos E dois lados compridos Sim Vamos construir um retângulo Agora vamos colocá-lo para baixo suavemente Olhem Nós fizemos uma gangorra nós mesmos Eu estou me divertindo muito hoje Sim, Bob Viva Viva Precisamos sentar e comer em algum lugar Vamos construir uma mesa e algumas cadeiras Usaremos quatro retângulos para as pernas Vamos colocá-los todos neste ângulo Isso parece ótimo Obrigado, retângulo Agora vamos pegar em uma forma que é redonda Crianças, vocês sabem dizer onde podem encontrar? Um círculo Sim, é um círculo Vamos colocá-la no topo Aqui está a nossa linda mesa Ainda mais bonita do que de uma loja Agora vamos chamar quadrados e retângulos Para construir as nossas cadeiras Isso parece maravilhoso Agora todos nós podemos sentar em algum lugar Obrigado, Formas Eu me diverti muito Vejo vocês na próxima vez Para mais diversão e jogos Olá a todos Que belo dia Vamos para o sítio Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou E no sítio viu uns patos Ia, ia, ou Era qua, qua aqui Qua, qua ali Qua, qua, qua Por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou E no sítio viu cavalos Ia, ia, ou Era rim, rim aqui Rim, rim ali Rim, rim, rim por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou E no sítio viu as vacas Ia, ia, ou Era mumu aqui E mumu ali Mumu, mumu por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Ia, ia, ou E no sítio viu os porcos Ia, ia, ou Era oim, coim aqui Oim, coim ali Oim, coim, coim por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Ia, ia, ou Ia, ia, ou Era cocorão aqui E cocorão ali Cocorão, cocorão por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Ia, ia, ou E no sítio viu ovelhas Ia, ia, ou Ia, ia, ou Era babá aqui Babá ali Babá ali Babá, babá Por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, 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 ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Era am, am aqui Am, am ali Am, am, am por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou E no sítio viu uns gatos Ia, ia, ou Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau Por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia, ia, ou Adeus, crianças! Espero que se tenham divertido! Oi, crianças! Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo Amarelo, amarelo Adoro o sol Amarelo, amarelo Adoro o sol Roxo, roxo Adoro as uvas Roxo, roxo Adoro as uvas Azul, azul Adoro o céu Azul, azul Adoro o céu Branco, branco Adoro as nuvens Branco, branco Adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde Olhem para as árvores Verde, verde Olhem para as árvores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Laranja, laranja Olhem para a casa Laranja, laranja Olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa Olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa Olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi, eu sou o Bob e o trem Eu dirijo nos trilhos do trem Os passageiros podem se sentar dentro de mim E viajar para lugares distantes Eu também faço transporte de mercadorias De um lugar para o outro Vamos então conhecer os outros modos de transporte Vejam, aí vem um carro Ei, Bob Ei, Bob Eu vou sair para um piquenique Vejo você em breve, Bob Vejam, crianças É um carro da polícia O que você faz, senhor carro da polícia? Policiais se sentam dentro de mim Para pegar os ladrões Esse é um trabalho corajoso Lutando contra a injustiça Onde você está indo, carro de bombeiros Com tanta pressa? Há pessoas presas em um incêndio Eu estou indo para salvá-las com a ajuda dos bombeiros Vejam, está chegando uma ambulância Eu estou indo para transportar pessoas doentes E feridos para o hospital O que está fazendo, caminhão de lixo? Eu estou pegando o lixo Vejam só Vejam só É o empilhadeira e o escavadora Oi, rapazes O que vocês estão fazendo? Oi, Bob Eu estou ajudando o empilhadeira Movendo o obstáculo Oi, Bob Eu estou ajudando com a carga e com a descarga Bom trabalho, rapazes Vejam o helicóptero voando para longe Adeus, Bob Adeus, Bob Ei, reboque O que você faz? Eu reboco os carros destruídos e danificados Espero que se tenham divertido aprendendo os diferentes modos de transporte Oi, eu sou o Bob e o trem Você quer vir numa aventura espacial? Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Conseguem ver Mercurio? Está tão perto do sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo? Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear Da cabeça até aos pés Aí está o planeta Vênus Todo coberto de nuvens Está alguém lá dentro Vamos então chamar Tem a mesma forma da Terra Mas ninguém vive lá Vamos continuar Pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa Terra Já sei! Sim, esses são os mares E a terra e a neve Podemos aqui viver Tem um ar pra respirar Não está tão quente aqui E não está aqui tão frio Conseguem adivinhar? Esse é o planeta rojo Vamos ver então melhor É tão bonito, acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte Chegamos a Júpiter Podem ver é enorme O maior deles todos É a Terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo gás Olá Que escondes ali? Neptuno está chegando Parece tão azul Lichamos gigante de gelo Se tem gelo tem água Já viram os planetas Mas há mais coisas a ver Coisas pra descobrir Mas fica para a próxima Viajar pelos planetas Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Espero que se tenham divertido Na viagem pelos planetas Até uma próxima Com o Bob e o Trem Oi crianças Vocês conhecem A família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o Papai Trem Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmã dedo Irmã dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo Neném dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos Uma vez mais Papai dedo Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo É o Irmão Trem Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como é que vai? O quarto dedo É a Irmã Trem Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? E o último dedo É o Neném Trem Neném dedo Neném dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo Até a próxima Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim 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 Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis Adoráveis também A preferida do professor É você? Sim 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 Seremos! Yay! Ok! Vamos então até o campo militar! Venham depressa! Não fiquem para trás! O que estão vendo, crianças? Estamos vendo um tanque! Isso mesmo! No campo militar, ele é o número um! Oi, senhor tanque! O que é que você faz? Eu protejo o país e a nossa fronteira também! Olhem! Ali está o caminhão do exército! Oi, caminhão do exército! Como está você? Oi, Bob! Tenho que entregar mantimentos aos soldados! Por isso tenho que ir! Oi, ambulância! Você parece cansada! Ei, Bob! É porque estou sempre a ser requisitada! Mas o que é que você faz todo dia? Eu ajudo a transportar os soldados feridos! Mas que belo trabalho! Sim, senhor Bob! O que é isso saindo da água? Há um minuto atrás, eu não conseguia ver! Oi, Bob! Como está? Eu sou o senhor submarino! O meu nome significa debaixo do mar, dentro e fora de água, eu posso ficar! Olá, submarino! Olá, Bob! Como são vocês? Cumprimento, senhor marinha! Tem navegado por esse mar azul? Sim! Nós navegamos pelo mar para protegermos a costa! Isso é certamente algo de que você pode se vangloriar! Olhe lá para fora! Aquilo é um porta-aviões! Oh, sim! Sou eu mesmo! Oi, meu caro! Eu sou a base militar no mar! Todas essas aeronaves, sozinha, eu posso levar! E aí vem um caça-aviões! Oh, céus! Eu vou muito alto para que possa proteger os céus! Olhem para cima! Isso é um helicóptero de transporte! O que você faz? Oi, Bob! Como está você? Eu transporto as tropas pelo ar e são entregues onde tem que estar! Lá vem um bombardeiro! Atenção, crianças! Uau! Olá, Bob! Meu nome é Bombardeiro e meus inimigos temem-me! Minhas bombas podem destruir todos os alvos na terra ou no mar! Oi, veículo blindado de transporte de pessoal que você tem escondido! Olá! Eu estou levando as forças militares até o campo de batalha! Oi, Bob! Como está você? Olá, helicóptero! O que você faz? É só muito parecido com o caminhão do exército e eu dou a todos uma mão amiga! O meu trabalho é conectar áreas de difícil acesso por terra! Crianças, olhem ali! Que transporte militar é esse? Conseguem adivinhar? Aviões de caça, jip, helicóptero... Oh, por favor, nos diga! Não! É um overcraft do exército! Oh! Prestem atenção! Aí vem ele! Eu posso conduzir em qualquer tipo de superfície e eu vou onde há problemas grandes! Vejam, crianças! Aí vem o jipe do exército! Oi, Bob! Eu posso facilmente conduzir sobre estradas irregulares, não importa com altas ou profundas! Crianças! Espero que se tenham divertido no campo militar! Adeus! Agora eu tenho mesmo que correr! Adeus, Bob! Vamos numa viagem pela contagem dos números com o Bob e o trem? Sim! Ok! Entrem a bordo! Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, 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 saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete quenzanadinhos Oito 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 tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais! Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete 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 Quenzanadinhos Wuf, wuf, wuf Wuf, wuf, wuf Sete Quenzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Isso foi muito divertido Você pode voltar a qualquer momento Pra viagem da contagem de números Eu sou o trem das formas Tchoo, tchoo, tchoo Eu sou o trem das formas Senhor círculo Senhor círculo Você é tão redondo Você pode no chão rolar Você pode no chão rolar Senhor círculo Senhor círculo Você é tão redondo Você pode no chão rolar Você pode no chão rolar Senhor quadrado Senhor quadrado Senhor quadrado Bom dia Como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor quadrado Senhor quadrado Bom dia Como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor triângulo Triângulo Você é igual a uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor quadrado fez Senhor triângulo Triângulo Você é igual a uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor quadrado fez Senhor estrela Senhor estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor estrela Senhor estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor estrela Senhor estrela Retângulo Retângulo Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor estrela Retângulo Retângulo Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor oval Senhor oval Senhor oval Bom dia Como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Senhor oval Senhor oval Bom dia Como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Junte-se a eles também Giram Giram, 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 giram As rodas do trem Elas giram, giram, giram Pela cidade Pela cidade A buzina do trem e T growth A buzina do trem faz t do tendo T optimize Pela cidade Everybody O motor do trem faz Tchac 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 Pela cidade Os vagões do trem vão para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo Os vagões do trem vão para cima e para baixo Pela cidade Os bebês no trem fazem ué 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 Os bebês no trem fazem ué 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 Pela cidade As mamães no trem fazem Xux, xux, xux Xux, xux, xux As mamães no trem Fazem xux, xux, xux Pela cidade Xux, xux Os passageiros do trem Eles saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Os passageiros do trem Eles saltam, saltam, saltam pela cidade Os trilhos sobre o trem chocaram, chocaram, chocaram Chocaram, 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 chocaram Chocaram, chocaram, chocaram Os trilhos sobre o trem chocaram, chocaram, chocaram Pela cidade Vocês se divertiram com o Bob e o trem? Então volte em breve!